Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Metas a cumprir Em termos profissionais, o homem sempre se traça metas a serem alcançadas. Agenda-se, com o intuito de mais bem aproveitar o tempo disponível. Disciplina-se, buscando não dispersar energias no que pretende realizar. Recicla-se, adequando-se às exigências de atualização do conhecimento. Esmera-se em todos os sentidos para não se ver fora de contexto no mercado de trabalho. No entanto, no que tange às conquistas de natureza espiritual, o homem não se empenha com a mesma determinação com que se lança às coisas do mundo material. Não se impõe metas a cumprir, qual se dons do Espírito pudessem lhe ser otorgados graciosamente, sem nenhum dispêndio de esforço e sem o menor interesse de sua parte. Texto extraído do livro Pai, perdoa-lhes Autoria de Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e Bem Pai, perdoa-lhes Pai, perdoa-lhes Pai, perdoa-lhes Pai, perdoa-lhes A CIDADE NO BRASIL